Eu tava bem de boa em casa hoje e descobri uma coisa, eu descobri que minha privada tava entupida Mas não era do que eu tava pensando não, tava entupida porque tinha um Skibri Toilet lá, acredita? De novo essa história, de novo esses Skibri Toilet, eu vou pegar meu desentupidor de pia e, na real, desentupidor de vaso E eu vou tentar dar um jeito neles hoje, é, eu vou tentar dar um jeito neles Eu, o Patinho Júnior aqui, você que tá aí todo mundo junto Quem tá colocando aquele bye bye também aí no chat, nos comentários, né, chat? É, pode chamar chat também, né, uns comentários legais, né? Coloca um show Skibri Toilet também e não esquece do like, beleza? E, como sempre, né, falando de Skibri Toilet, nós temos que falar do nosso patrocinador Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Bloxboom Bloxboom é um site onde você pode comprar unidades do Toilet e Tower Defense caso você tenha autorização dos seus pais Ou seja, maior de idade Pra comprar é simples, você se registra no site, pega a unidade, depois você vai pro check-in, coloca meu código SITO e pode pagar por PIX Ou cartão, mas isso é bem antigo, né? Depois que finalizar a compra, você acompanha ou no seu e-mail ou no site que você vai ter o passo a passo certinho de como pegar a sua unidade, beleza? É 100% seguro Vamos pro vídeo Tá, beleza, tamo aqui e olha que coisa, né? Eu tô mais um joguinho daquele de Skibri que bate e faz coisas maneiras e recentemente eu tô muito feliz de algumas coisas Eu vou contar com vocês hoje A primeira delas é, olha o tamanho desse desentupidor É quase maior que eu, cara, olha isso Ih, eu tô feliz porque tem um monte de presentes pra pegar logo de cara Então a gente não vai precisar passar por muita coisa, não Só vamos pegar aqui, ó, todos os presentes porque eu fiquei parado por muito tempo aqui Parado o suficiente pra não saber o que vale cada uma dessas coisas, eu simplesmente não sei Mas eu posso pegar mais 30 gemas aqui como quem não quer nada E no dia 7 eu pego um pacote de jato de titã Que pode valer alguma coisa, como pode valer absolutamente nada Mas olha aqui, ó, loja mili Eu dessa vez eu vou com as lojas de alcance É, eu vou com o canhão, essas coisas, eu vou com isso aqui, ó É isso aí, eu vou com o canhão Dessa vez tá até mais forte E aqui, ó, eu posso lutar com esses bichinhos aqui, ó Tá, a pergunta é, eu consigo eliminar ele se eu tiver Ah, eu consigo eliminar se eu tiver dentro Só que eu tô mudando também Beleza, consegui Uh, pera aí, eu tenho muito troféu Eu vou abrir esse, ó Vamos lá, vamos abrir aqui Vamos ouvir, vamos ouvir Parecia um de um... É, é, câmera comum Beleza Aí eu abro um desse aqui só pra ver se eu pego alguma coisa melhor Vamos ver, vamos ver Câmera comum Eu teria economizado um dinheiro se eu tivesse... É, eu tivesse colocado aqui, eu teria economizado uma grana boa Né, esse cara aqui já não é uma grana boa economizada Beleza, 1.3, 1.3, 1.1 Então eu vou equipar os melhores, que são esses mesmo E agora o que eu ganho? Eu ganho 5 de vitória Se eu girar isso aqui, eu ganho alguma coisa? Tem 100... Quase 100% de chance de eu ganhar esse cara Ah, qual foi? 1k de gema? Ih, rapaz, que isso? Pegamos quase o melhor de todos Que isso? Mó sorte O que que eu posso comprar? Com gema O que que eu compro com gema? Aqui, ó Não, aqui eu compro gema Como é que eu compro coisas com gema? Moço, eu quero saber como eu compro coisas com gema O renascimento não dá pra comprar Eu preciso de... Mil troféus Tecnologia Ih, dá pra colocar tecnologia Interessante Eu tenho que ficar prestando atenção Máquina dourada Temos que ficar... Atenção de tudo Calma aí, vamos ver quanto é que é pra eliminar o próximo Pra eliminar o próximo é mil Mas eu posso ficar aqui nesses daqui, ó Toma, moço Toma, moço Aqui eu já vou juntando a grana e ainda vou upando E vou pegando coisinha também, né? Se eu eliminar todos de uma fileira só E eu ganho alguma coisa, pode ser que eu ganhe Ih, olha isso Olha isso Olha isso Ih, rapaz Vai, vai Fala da gente agora Fala Bonitão, bonitão Conseguimos eliminar todos ali Vamos ver a loja de alcance Ó, já posso melhorar esse Beleza, canhão azul Que agora me dá sete Nossa, olha como é que o equipo Eu fico realmente bonitão Legal, beleza Perfeito pra mim Fechou Vamos lá Vamos continuar pegando as coisinhas aqui Que com mil eu já consigo eliminar esses daqui, ó Um médio Logo, logo elimino o médio Mas pra eliminar um médio Eu já vou pegar esse mil Daí eu venho pra cá e pego a nova arminha Cadê a nova arminha aqui, ó Canhão verde Com 18 Nossa, vai ser bem mais rápido Mas aí, ó A gente já aproveita e vai eliminando esses bichos Nossa, 25 mil A gente não pega tanta coisa assim, não Eu espero que dê Ih, rapaz, eu tô quase sendo eliminado Não, mas não fui eliminado Não fui eliminado Beleza Ah, pelo menos a vida reseta Quando a gente tá num por outro Eu gostei mais assim Eu não gosto muito quando fica Quando fica resetando Quando você tem que entrar na luta Vai de novo É muito chato É muito chato Eu recentemente tenho aprendido tanta coisa Que simplesmente fica chato desse jeito Mas vamos lá Vamos lá Continua Engraçado Tem um negócio de pack ali Que eu achei interessante Hum Beleza Calma aí, calma aí Eu posso juntar 300 e pegar esse Não, mas aí eu teria o raro Que é aqui Que ainda tem aqui O mesmo raro que é lá Quanto será de por cento que abaixa? Porque se eu pegar um raro aqui Já vai valer a pena Do que eu pegar lá do outro lado Lá Não vai valer a pena Ah, pera Calma aí também Eu não posso esquecer do detalhe Mais importante de todos, né? Nesse tipo de situação aqui Nós temos que pegar o máximo possível Dos mais fracos E juntar tudo em ouro Uh, aí, ó Pegamos o raro, pelo menos Ele tinha 15% É muito mais vantajoso A gente pegar aqui mesmo Claro que o outro raro lá Deve ser bem mais fácil de pegar, né? Mas ainda assim 15% aqui é bastante por cento É, eu não sei se a gente vai conseguir pegar vários Mas tem muita mais chance aqui Pelo menos, ó Ó, vamos ver Não, não Não tem tanta chance assim não Porém, agora eu posso vir aqui Equipar os melhores heróis Que agora tem o 2X Agora 23 Eu venho na máquina dourada aqui, ó E embalo esses caras tudo aqui, ó 100% de chance Constrói Beleza Constrói com essa moça também Constrói Vamos ver, vamos ver Uh, beleza Beleza, beleza E agora 1, 9, 5, 1, 6, 5 Equipa os melhores E foi pra 28 Simples assim E agora a gente pode melhorar aqui, ó Ah, com 5K eu posso liberar esse Beleza Ah, evento de gema aqui, ó Engraçado O que eu ganho isso aqui? Lados da fortuna Mítico Hum, eu posso Ah, reivindicar 1 Reivindiquei Ah, qual foi? Eu não entendi nada É, eu entendi Eu entendi Eu posso fazer isso aqui 3 mil vezes e ganhar alguma coisa Ah, mochila aqui, ó Legal, legal Eu posso liberar essa mochila aqui Liberei essa E agora eu posso pular mais alto E ainda tenho mais força Fechou Pra mim tá interessante isso aqui Tô melhorando Já entendi pra que serve os troféus Uh, tem pacote grátis também Que isso Daqui a pouco eu posso reivindicar Fechou Tô, tô bem Tô conseguindo muita coisa aqui, cara Tô ficando muito forte Calma aí, ó Mais uma aqui, ó Desbloquei o roxo Que já vai me dar 45 O que vai ser muito melhor pra gente E agora eu posso sair eliminando esse cara aqui, ó Com muito mais facilidade Vamos Quero ver ganhar da gente agora E o bom é que cada um desses que a gente elimina A gente ganha um pouco mais de força, eu acho Ó, eu tô prestando atenção Não sei se a gente tá ganhando mais força, não Mas eu sei que a gente tá ficando bem mais forte A gente pode Ih, ganhamos de novo Aí, ó Fala dele, fala dele Beleza, beleza Não, tamo indo bem Tamo indo bem Esse tipo de jogo aqui me encanta um pouquinho Quando é bem feito, né Quando não é bem feito eu não gosto muito, não Ai, ai, ai Mas eu tô Eu tô Ai, calma aí Calma aí Beleza, mais uma vez 9600 já Já eliminamos Ainda pode clicar 10 milzinho Será que com 10 milzinho já posso pegar o próximo? Vamos ver, vamos ver Não, ainda não dá Falta 15 mil Que chato, né Que chato Mas fazer o que? A gente tem que fazer de acordo com o que tem pra fazer Não podemos reclamar também Se a gente reclamar a gente não ganha nada Ô, esse cara tem lendários já Que isso? Será que a gente conseguiria? Não, acho que pegar o lendário no lendário deve ser mais difícil Vamos passar eliminando tudo aqui, ó Fechou Já elimina um Já elimina dois Ah, o pacote ainda falta 50 segundos Cara, falta pouco pra pegar aquele pacote ali, ó Fechou Aqui a gente ganha de dois em dois O que é um baita de um problemaço pra mim Pena que a gente fica caindo nesse negócio aqui, né Tem esse detalhe aí também Eu não gosto muito disso, não Ficar indo e voltando é chato Tá, ô, ô, ô Falta 30 segundos Eu tô com medo Não vou mentir pra vocês, não Calma, agora tem o de 10 mil aqui, ó Vamos, tamo no difícil já Tá, aquele outro dava dois Eu suponho que esse aqui deu um cinco, né Pode ser isso Cinco, falei Porque se desse três não ia fazer sentido nenhum Valeria mais a pena continuar no outro Tá, beleza Beleza Agora saí ganhando esse aqui várias vezes E a gente junta bastante desses troféizinhos Mas antes de eliminar o próximo Falta três segundinho e vamos pegar Vamos pegar Peguei Eu ganhei muita coisa, eu acho Ganhei muita coisa Não, eu ganhei coisa de season por algum motivo Tem quest, bastante quest pra fazer Season egg Eu posso abrir o season egg? Não, o free dá pra pegar aqui no três Mas aí o que eu faço pra ser justo? Não sei Derrotar inimigo Chocar heróis raros Derrotar inimigo Red de herói lendário Cria heróis voldia Dez só Dez só Dá pra fazer esse Derrotar inimigos dá pra fazer Mas é bastante coisa Esse aqui é o de hoje Herói dourado Dá pra fazer esse bem rápido Eu não sei Ó, XP Pra ganhar o próximo eu preciso de 100 Não é tão difícil Reivindica o presente aqui que é 200 Não parece tão difícil Calma aí Herói Esse dá 20 Meu Deus do céu 20x Meu Deus do céu Equipo melhor E agora 198 por clique, cara Que loucura Fechou Vamos abrir esse G50 vitória aqui Vamos lá Vamos abrir e ver o que vem Porque se vir em lendário A gente tá na sorte aqui A gente tá na sorte Câmera Plunger Que aqui vem 28% Mas não tem chance de pegar o outro mais fraco O que é bom Outro câmera Plunger Que a gente provavelmente vai usar Pra fazer ele ficar 2x Eu acho Opa, outro câmera Plunger Não vejo problema Não tô vendo problema nenhum até então Tá, eu quero eliminar ela Da minha Da minha Não, não quero eliminar ela não Porque eu posso deixar ela bem vold E usar pra terminar as missões Uh, câmera grande épico Beleza E pra terminar as missões Eu vou pegar esse daqui, né Vou sair pegando vários Desse level mais baixo aqui Porque se eu pegar vários desses Aí fica mais fácil pra todo mundo Ó lá Eu vou pegar vários camerinha De 50, 55% Que aí eu posso juntar tudo em gold Aí depois juntar tudo em gold E ver o que acontece Vamos lá Pega tudo Pega tudo Vai valer a pena desse jeito aqui De outro jeito não vale a pena Engraçado Eu só não tenho lendário Mas eu tenho um dos bons Bem bons Já tô 40 mil ali no cantinho Pra quem não viu Tô clicando enquanto eu pego as coisinhas Vai clicando e pegando Clicando e pegando Ih, tem mais pacote grátis, cara Tem mais pacote grátis ali no canto Eu tenho que ficar 2 dias e 30 minutos Pera Entre por 2 dias Não vale a pena eu ficar então Pera, não faz sentido Eu tenho que ficar 2 dias no jogo Não faz sentido nenhum Pera, vamos pegar esse aqui primeiro Que aí eu já posso pegar o último aqui O que me diz muita coisa Já tô bem forte Daí eu vou juntar todos esses daqui Vou juntar com 100% mesmo Esse é com 20 Porque eu tô me sentindo com sorte hoje Ó lá, ó lá Falei, ó Falei, tava me sentindo com Agora com 60% já tô me sentindo com azar Não, não tô não Com 80% eu me sinto com azar, será? Uh, quase Quase Bobeira, bobeira Tá, então na teoria Eu posso equipar os melhores E eu vou ter esses daqui Tá, beleza Tá, beleza Aí eu vou precisar ir pro próximo mundo Eu acho Oh, mas já estamos no extremo já Podemos eliminar esse carinha aqui, ó Na prática Eu espero que a gente consiga Bastante dinheirinho Vamos ver se a gente consegue Uh, 50 troféus pra cada Que isso, isso é bom Isso é muito bom Eu só não sei se a gente tá ganhando Com alguma coisa nova Ah, tamo com poção Poção que duplica Isso é bom pra gente Muito bom Vamos lá, continua Continua Eu preciso abrir muito daqueles outros lá Pra valer a pena 90 mil Falta pouco pra gente conseguir combater Aquele cara lá Eu não vou nem tentar combater Esse cara aqui da frente Vou nem tentar finalizar Eu vou só direto pra ele só Ué, tá aí, campeão Deixa eu só pegar isso aqui Pra você ver se eu não vou te Eu vou te arrebentar Não vai ter jeito 106 mil Vão Eu e você Eu e você 2 milhões, é? 2 milhões e meio? Você tá achando que vai ganhar da gente? Deve tá achando Porque não é possível Tá com esse sorrisinho Não vai ganhar não Ó lá Só ganhei só e pronto A pergunta é Eu consigo passar já? Eu acho que eu consigo Mil vitórias Eu preciso de mil vitórias Galera Vou derrotar mais um desse aqui rapidinho Que aí eu garanto minhas mil vitórias E aí eu não sei se eu preciso pagar as mil vitórias Eu acho que eu não vou fazer isso Eu vou renascer primeiro Ou eu pago as vitórias? Não, eu vou renascer Porque aí renascendo Eu vou ter... Ih, renascendo eu tô problemático agora Ganhei 10% de qualquer forma Vale a pena ainda Não tenho muito o que reclamar não Eu posso sair derrotando esses bichos aqui, ó Na real eu posso tentar derrotar esse Pra ver se eu consigo Não, esse daqui eu já não consigo não Na real eu consigo sim Eu consigo, aos poucos eu consigo Porque eu tô... Não consigo Porque eu tô pegando muito pouca vida Eu vou tentar eliminar todos dessa fileira aqui, ó Todos Qualquer um de qualquer fileira Vamos, qualquer um de qualquer fileira Agora eliminei uma fileira já E agora a gente volta pra lá Mas estamos recuperando muito rápido O dinheirinho Então não tem muita preocupação não Próximo renascimento já dá 20% O que é bom Mas ao mesmo tempo fica meio complexo pro meu lado Vamos, elimina você, garoto Elimina você Vamos lá Vamos lá Elimina, elimina você Não vai ficar parada aí não Talvez eu tenha cometido um agafe De ter feito isso Mas ao mesmo tempo Eu me sinto muito com sorte Então não posso me preocupar tanto Vamos lá, vamos lá Só preciso de 100 milzinho Pra conseguir pegar ali Pra compensar aquilo Na real Eu só preciso pegar mil troféizinho só Com mil troféi já resolve meu problema quase inteiro 444 Também com 444 Fica muito rápido Da gente conseguir fazer isso Não tem muito pra quem se preocupar não Vamos Vem você, vem você Não adianta fugir não Não adianta fugir não Beleza Mais um Agora só falta esse Na real eu não vou nem tentar eliminar esse Eu só vou eliminar esse aqui direto já Não tem muito porque eu me preocupar com a força dele Porque eu já tenho mais força que ele De qualquer jeito Cadê? É só eliminar agora Eliminou, eliminou Pega o dinheiro suficiente Daí eu já vou cair aqui atrás já Eu só vou embora Beleza Eu não vou nem tentar derrotar ele Só vou desbloquear a nova zona Ih rapaz Que que é isso Tecnologias titã Ih, eu posso abrir uma Ah, eu posso abrir várias Vamos ver Vamos ver, vamos ver Oh, oh, oh Luke Luke Clover Onde que foi equipado isso? Eu não sei Mas eu peguei um trevo da sorte Onde que foi equipado esse trevo? Eu não faço a mínima ideia Eu peguei esse trevo Eu coloquei onde esse trevo? Onde? Ah, aqui Tecnologia Legal Pera aí Então eu posso colocar várias Se eu tiver vários selos Eu posso colocar vários selos? Não sei Mas ganhei um de troféu Vou abrir mais Até eu conseguir equipar tudo Uh, bateria Bateria quanto? Bateria Ah, bateria é esse Eu pensei que era o capacitor O capacitor é 0,5 É muita coisa Tá, peguei um de velocidade também Beleza, o que é bom Não sei se tanto assim Mas ainda é bom Outro de velocidade Que não vai me ajudar em nada Praticamente agora Mas eu queria mais bateria e Clover Mais velocidade Eu vou ficar muito rápido desse jeito Só posso abrir mais dois Beleza, a bateria me dá mais força O que é bom Mas ainda gostaria de Clover Me dá um Clover Isso Ai, velocidade de novo não Tá, tamo com muita tecnologia aqui Vamos equipar todas as tecnologias E esse troféu aqui também Daí eu vou tirar uma bota E colocar mais um troféu Mesclar? Peraí, calma aí Calma aí Eu posso fazer Esse aqui vira o que? Calma aí Vamos voltar Vamos tirar uma bota dessa Daí eu posso mesclar Três bolotas dessa E mesclar 4% de mobilidade O que é bem melhor Do que se eu tivesse equipado Uma com dois O que dito isso Eu tô um pouco mais rápido E bem mais forte Hum, tá 5 mil vitória Pra conseguir alguma coisa aqui Mas os bichos daqui São bem mais fortes também Tá, 200 mil Eu consigo fazer alguma coisa Mas primeiro Marque na arco-íris Esse, esse e esse Vamos ver se a gente tá com sorte Ah, eu tava supondo que não Mas fazer o que? Depois que a gente perde 60 Com 40 A gente também perde E esse de 3? Eu suponho que a gente esteja com sorte Agora não! Perdi um dos meus personagens Acontece, acontece Pelo menos agora A gente vem aqui Elimina esses bichinhos aqui Vai ganhar um dinheirinho bom Daí eu posso recuperar O meu personagem Que eu acabei de De entregar sozinho, né Uh, eu tenho um quê? Olha isso, que maneiro Eu tenho um dashzinho Ih, agora eu perdi muita vida Calma aí Beleza, eu posso ficar aqui no meio Aqui, tentar eliminar Esse cara o mais rápido possível Vem cá, garoto Será que eu perco pra ele? Acho que não Difícil perder pra ele 1.200 Nooooh Coleção Armas Arminhas aqui, ó Pra ficar um pouco mais forte Tá, aqui eu libero com 100 Aqui é 400 Beleza, peguei a Rocket E foi pra 485 O que quer dizer que eu preciso De mais um personagem Inventar o do herói mais 50 Eu não, quero isso não Hum, eu tenho minhas dúvidas Mas deve ter algum jeito De eu ganhar gema Que eu não tô vendo E esse presente aqui? Peguei Vou pegar essa caixa de presente Aqui pra mim Ô, abre essa caixa aí Vamos ver o que que tem Vamos ver o que que tem Muita gema Misericórdia Peguei muita coisa Beleza Vou releitar de novo aqui Porque pelo menos vai valer a pena Clover, Clover Troféu, beleza O de troféu também tá valendo a pena Bateria também vale a pena pra gente Beleza também Daí com tecnologia Eu tenho três baterias Que pode virar uma só E aí eu coloco um troféu no lugar Aí eu mesclo essa E vai virar uma bateria muito mais forte Beleza Temos uma bateria forte Ah sim, ajudou um pouco Mas nem tanto assim Só ajudou um pouco só Hum, máquina arco-íris Só se eu voltar lá E pegar vários desses Pra fazer tudo Daí eu posso terminar as missões, né? Terminando as missões Do Dourado e do Volde aqui Talvez valha a pena Só que aí eu precisaria De muito tempo pra fazer isso Mas eu teria a chance De pegar um desses carinhas aqui O que seria bem bom, né? Seria bem bom É, seria bem bom mesmo Eu acho que eu vou fazer isso Diga-se de passagem Eu vou fazer isso Com muita maestria Eu vou Ih, peraí Eu não peguei tudo Que isso? Não peguei tudo não Beleza Vou pegar agora Já vem aqui, ó Abro de novo Por favor, uma bateria Beleza, beleza Bateriazinha Vai valer a pena Eventualmente Trezentos mil O que eu posso fazer Com esses trezentos mil? Nada Eu posso eliminar esses banheiros Aqui com mais facilidade O que não seria De nada de errado, né? Não seria nada errado aqui Será que alguém Não me daria um personagem Muito... Uh, calma aí também Dá quinhentos Cada um dá quinhentos A gente pode fazer Um negócio bem da hora aqui Eu posso soletar O meu primeiro grandalhão ali E provavelmente vai me ajudar Muito mesmo A continuar farmando Se eu só pegar e vender tudo Eu acho que eu vou estar encrencado E aqui vale mais a pena Eu eliminar e voltar pra lá Do que voltar andando Então vamos pegar esse aqui Aí, ó Já dança certinho Bonitinho Toma, toma e toma Daí eu venho aqui Pega esse aqui de 5k Pego aqui, ó Vamos ver o que vai vir aqui Vamos ver Ok, orador sombrio E agora a gente vai usar ele Ó, 4.2 Já é muito melhor Já é alguma coisa já Já foi pra... Nossa, 580 Já ajuda bastante Quase 400 4 mil Que vai me deixar Vim pra esse lugar aqui, ó Tá, 400 mil A gente pode pegar aquele ali Vai ajudar bastante também Indo pro 400 mil A gente vai ficar... Como? A gente vai ficar gigante A gente vai pegar um monte de dinheirinho Um monte mesmo Vamos, vamos Falta só Falta pouquinho Falta... Ai, muito pouco Muito pouco mesmo Vamos, 939 Beleza, beleza 400 Beleza, agora tô com o Rocket De 400 Tamo com 700 e pouco Falta pouco pra gente Tipo... Não, na real ainda falta bastante Mas agora é que a gente elimina esse aqui mais rápido Fica até mais tranquilo pra gente Vamos lá Vambora Vamos continuar Eu só não reseto agora Porque não faz sentido pra mim agora Eu preciso tá bem mais forte pra recuperar Ó, tinha me mandado pedir troca Eu pensei que alguém ia me mandar alguma coisa Tá, aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar mais um desse Vamos lá Vamos pegar mais um desse Aqui qualquer um que vim já tá bom Palestrante raro Que isso Já pegamos um raro 5.5 Equipo melhor Eu perco esse Me mandaram pedir de troca Eu posso te trocar esse talvez, moço? Eu não posso não Olha aí, ó Que coisa Ei, não é assim também não Ô, que isso Já vou voltar lá com 500 mil O que vai ser bom demais Daí... Ai meu Deus do céu Eu eliminei todos aqui Nem percebi Eu fui passando e nem percebi Daí eu posso saber esse de 300 troféus Que aí eu tenho chance de pegar o secreto e o mítico Vamos ver, né Se a gente pegar alguma coisa Beleza Câmera planger A gente vai ter que juntar bastante pra vir roletar aqui Câmera man grande O que é bom também Né Eu não consegui nada demais Assim, pra ser honesto Mas agora eu posso vir pra esses daqui, ó E ficar tentando pegar o lendário nesse No de 50 Porque se a gente pegar o lendário no de 50 Vai ser melhor E é melhor do que a gente ficar naquele de 5 também Na real, nem tanto assim Nem tanto assim Talvez o de 5 seja até melhor um pouco Que a gente junta bem mais Cadê? Me dá aí esse de 5 Eu preciso do de 5 Vem cá Câmera normal Beleza Abre mais um Outro câmera planger O que é bom Mas seria bom pegar um épico também Eu só preciso juntar o máximo possível de personagens Pra fazer o máximo possível de personagens Essa é a verdade Só que ao mesmo tempo Vai ser mais difícil do que parece Vou ter que gastar tudo isso aqui Pra tentar ter a chance de pegar alguma coisa Que é o que eu vou fazer Eu vou juntar tudo Transformar tudo em ouro E ver até onde eu consigo ir com isso Por exemplo Primeiro eu reivindico esse presente aqui Dourado Uh, isso é legal Daí eu tô com vários heróis Não é? E pra terminar essa missão aqui Eu preciso pelo menos de 4 heróis dourados Vamos fazer esses 4 heróis dourados, né? Pega aqui, ó 1, 2, 3 Que é o que tem pra fazer mesmo E vamos ver se a gente tá com sorte Não tamo com sorte aqui 1, 2, 3, 4, 5 Não, acho que vamos fazer de 3 em 3 Não vejo motivo pra fazer com mais que isso Ah, mas não foi Tudo bem, não tem problema Faz 40 Ah, mas tá perdendo tudo É normal, é normal Faz 60 de novo Ah, perdeu tudo Perdi Acontece 40 de novo Ó lá, já valeu a pena, ó 4.2 Ó, tá valendo a pena eu fazer isso Vou pegar isso aqui e vou fazer Com 20% Não foi Mas tava valendo a pena de qualquer jeito De qualquer coisa De qualquer jeito tava valendo a pena Então fiz Dito isso, faltam 3 desses daqui Vamos lá Vamos continuar pegando aqui Vamos continuar pegando Continua pegandinho aqui Tranquilo Eu peguei Eu peguei um câmera Eu peguei um câmera dourado Eu peguei um câmera dourado É uma impressão minha Pera aí Eu peguei um câmera que já veio dourado Legal Ah, eu acho que é porque já tá coisadinho Será que conta? Não conta Mas pelo menos a gente vai poder usar ele Tá, beleza Com essa poção vai ser legal pra gente Porque se a gente pegar vários dourados A gente já pode usar isso pra fazer lá na frente Câmeraman épico Beleza Que vai valer a pena pra gente roletar lá na frente também Ah, agora tá Tá, tá, tá Beleza, ó lá Mais um dourado Que é muito bom pra gente Pegamos mais um dourado Já é alguma coisa Agora o negócio é a gente ficar juntando o máximo possível desses bichinhos aqui Até terminar pelo menos uma missão, né Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Já temos dois dourados Tá, aí juntando três desse Tem chance de eu pegar mais um Beleza Ó o que eu falei Ó o que eu falei Ó o compensação Ó a compensação Tá, não compensou aqui Tá, mas esse vai compensar Ó a compensação Não compensou de novo Ó a compensação com 20% Ó a compensação com 20% 2.8 Ó a compensação de novo Ó, 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 ó Não compensou de novo Não, não tá compensando Tá, mas pelo menos não perdemos nada Tamo, tamo normal aqui por enquanto Dá pra ficar fazendo isso aqui pro resto da vida Tem alguém pedindo troca aqui por algum motivo Ih, mas sumiu o negócio de troca Desculpa, hein, moço Vamos continuar Na real não sumiu não Mas tá por trás dessa telinha aqui Vamos continuar A gente só precisa de mais três, cara Mais dois Uh, a câmera uma dourada já Beleza Vai ajudar a fazer Vold Vold a gente vai tentar fazer com o máximo possível Vamos ficar com 80% em vez de 60% 60% não tá me ajudando muito Claro que a cada 60 eu vou lucrar mais, né Mas pelo menos a gente garante 100% Quer dizer, garante 80% Com 20 a gente não vai perder tanto Vai perder, mas nem tanto assim A gente vai perder uns 20 a cada 80 tentativa Tá bom pra mim Eu não vejo problema não Beleza Pegamos o máximo aqui Sobrou três E agora sim Um, dois, três, quatro Se eu não conseguir eu vou ficar bem triste Não, agora vai ficar mais fácil Um, dois, três Não vejo por que não fazer isso com três Uh, agora eu vejo o motivo pra não fazer Tá, agora compensa um com o outro Não compensa Ô, eles não se compensam Falta um só Pera aí também Calma aí Algum desses daqui deve compensar Ih, eu eliminei todos de uma vez só Que isso? Pera aí, a bazuca elimina tudo de uma vez só Olha isso Olha isso Que isso? Tá valendo muito a pena E se eu bater aqui? Será que eu elimino o cara de lá de trás? Não elimino Mas pelo menos eu posso vir aqui, ó Já elimino esse com aquele outro Daí eu ganho o dinheirinho inteiro Daí eu posso fazer isso de novo aqui, ó Já uso aqui tudo, ó Não eliminou tudo Elimina três pelo menos Mas aqui já é o suficiente Pra gente pegar o máximo de coisa aqui, ó Tá fechado, tá fechado Fechou Mais um Mais uma aqui também Cadê? 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 Fechou Mais uma aqui Cadê? Vamos colocar coisa pra vir Engraçado, a gente tá com bastante dourado Mas não contou pra missão Porque simplesmente não conta Se vir com poção Ó aí, ó Mais um dourado de novo O que já é bom Porque a gente vai fazer mais um VOD O que é bom Porque eu não sei Quanto que o VOD dá de porcentagem Ó, mais um câmera dourado Ah, eu só queria um camerazinho normal Vamos, dá um câmera normal de 80% Tá, se a gente tiver duas chances de 80% Se a gente errar vai ser muito, muito triste Vamos lá Ai, a porcentagem é toda pra baixo, né? Eu fico bem triste pensando nisso Mais um câmera Como é que tamo? Tá, eu acho que dá Eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa aqui E quando a gente chegar lá A gente vai comprar outra coisa Tá, vamos lá Ó, dois câmeras 40% de chance Já é alguma coisa Não foi 1, 2, 3, 4 Ah, vai 5 logo Beleza Fusão meio sucedida E o Plunga é com 20 Não foi de novo Pelo menos Terminamos essa missão aqui O que já dá é essa aqui pra gente E falta 25 pra gente ganhar essa Hum, tá, beleza Aí eu vou precisar derrotar inimigos O que eu não vejo tanta dificuldade assim Se eu ficar derrotando esses daqui Só que aí eu teria que pular animação Como é que eu pulo animação? Não tem como eu só sair eliminando todo mundo? Não sei, é o certo Toma Aí, ó Eu posso sair eliminando tudo Porque daí fica até mais fácil derrotar inimigos Mas aí não vale a pena Vou passar muito tempo aqui É, mas vale a pena de qualquer jeito Vamos dar um pulo ali no último Rapidinho Eliminar esse cara aqui Tá fora de cogitação, tá? Fora de cogitação Quase um milhão só de clique Ó, 900 mil já Não era nem 9 milhões Será que se eu der um tirambaço nesse aqui Eu já consigo eliminar um monte de uma vez só? Deixa eu ver Não, mas já elimina bem mais rápido Pelo menos Já é alguma coisa Uma coisa muito boa É Porém, a gente não vai conseguir passar muito mais que isso não Pra ser justo, viu? Não vamos conseguir passar muito mais que isso Dito isso Não esquece de se inscrever Deixar seu like e seu coque Não esquece de dar um passadinha lá no nosso patrocinador Que ajuda bastante E é isso aí Até a próxima Próxima